Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo, guarda a doça pra mim, meu amor mais louco Faz de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo no seu corpo Você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva o mar com o sofredor Meu baião, coração, arranca essa dona do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração, arranca essa dona do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, vi batida de caju Dança e rubi até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, estava do Paraíba, Bacabal Em Belém, você quase passou mal, eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva o mar com o sofredor Meu baião, coração, arranca essa dona do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração, arranca essa dona do meu peito pra eu não chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto